Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso programa fechamento do dia. Bom, hoje a gente teve um dia mordo nos mercados, alguma volatilidade e encerramos em campo negativo. Volta novamente as questões referentes à Europa e preocupações sobre a crise fiscal. Isso porque nessa semana vão ter uma série de leilões de dívidas de várias regiões da Europa e a questão é qual vão ser essas taxas e se essas regiões vão conseguir acessar o mercado. Isso que deixou o mercado um pouquinho confuso e um pouquinho nervoso nessa sessão. Adicionalmente, começam os resultados corporativos nos Estados Unidos. O mercado começa a ter expectativas e a aguardar esses números que vão ser bastante relevantes. Saindo um pouquinho disso, a gente teve algumas divulgações hoje. Na China foram divulgados dados de exportação e importação. As exportações diminuíram um pouco. Isso gerou um certo receio no mercado de que a China possa crescer um pouco menos nesse próximo ano. Mas isso é apenas um dado. É difícil tirar essa conclusão com apenas esse dado. Acho que o mercado realmente hoje estava de mau humor. Também a gente teve alguns dados aqui no Brasil. Foi divulgado o relatório Focus, que mostra as projeções de alguns dados bastante relevantes. E a projeção para a inflação no ano que vem aumentou. E se comenta isso bastante, porque na semana que vem a gente vai ter a decisão, a primeira decisão desse ano, sobre a taxa Selic. E é baseado na inflação, nos dados de inflação, no IPCA. E esses dados, de novo, vindo analisado para cima, geram expectativa que o aumento na próxima semana na taxa de juros possa ocorrer. E em 0,5%. O mercado está questionando bastante se o aumento vai ser de 0,25% ou de 0,5%. Aqui na XP, a gente acredita que o aumento vai ser de 0,5%. Passando um pouquinho para o front corporativo, a gente teve as ações da Petrobras como um destaque nessa sessão. Isso porque foi anunciado que a Petrochina, Sinopec e Sinoc vão comprar a participação da Galp aqui no Brasil. E existiu um rumor de que a Petrobras poderia o fazer. Isso tirou a pressão sobre a Petrobras e hoje as ações performaram bem e conseguiram segurar o Ibovespa. Bom, para essa semana a gente tem alguns dados relevantes, mas os principais vão sair apenas na sexta-feira. Confiança do consumidor americano, vendas do varejo, produção industrial. Uma série de dados bastante relevantes, mas só na sexta. Bom, uma ótima noite a todos. Nos vemos amanhã.